Bom, hoje teremos a receita da nossa torrada de batata doce. Seguinte, eu só tenho essa batata doce em casa, porque eu resolvi fazer essa receita de última hora a pedidos. Mas o interessante é sempre você pegar uma mais gordinha, tá? Essa daqui ela é bem fina, porque essa, quero não, é a base da torrada. Então quanto mais larga ela for, melhor, tá bom? Aí você vai precisar da batata doce, de um saquinho para micro-ondas, uma faca e uma tábua. O resto do que a gente vai usar eu vou compartilhando com vocês aqui, porque aí vai de acordo com o que você tem em casa. Então a primeira coisa é você higienizar a batata. Eu deixo a casca, mas eu corto as pontas, só que assim, eu vou cortar ela no meio. Bom, elas já estão lavadas, eu vou tirar as pontas só depois e eu vou colocar elas assim, dentro do meu saquinho. Vou colocar um pouquinho de água. Bem pouquinho mesmo, tá vendo? Nem dá pra ver na realidade. Ixi, tava... Erros de gravação. Ó, eu não preciso desperdiçar esse saquinho, mas você viu que tá furado? O que que eu vou fazer? Eu vou usar ele nessa ponta aqui. E tem água aqui ainda, então nem vou precisar colocar. E aí, o que que eu faço? Eu vou fechá-lo. E eu geralmente já faço furinho no saquinho, porque ele precisa respirar, certo? Então, aqui em cima já tá com furo, que eu percebi, porque vazou água. E eu vou fazer só mais um furinho. Quando é pra assar essa batata, assar não, é cozinhar ela, né? Eu deixo ela no micro-ondas por 4, 5 minutos. Como hoje vai ser pra eu fazer a torrada, eu vou deixar apenas 2 minutos. Porque o intuito não é ela ficar super, hiper, mega assada. É só ficar molinha pra dar pra gente cortar com facilidade as fatias. Então, agora ela vai 2 minutos pro micro-ondas. Bom, após 2 minutos, o que que eu fiz? Eu escorri a água, tá? Então, eu cortei aqui no fundinho. Com a faca mesmo, fiz furos pra sair toda a água. Tomar cuidado, porque fica bem quente. Então, agora você precisa tomar cuidado, porque tá quente. Vou cortar a outra extremidade. Nossa, tá bem quente. Agora, o que que você vai fazer? Você vai cortar as suas fatias. Então, assim, é como eu disse, a minha ela é muito fina. Tem que ser uma mais grossa. Mas, o que eu aconselho é começar sempre pela borda. Ou se você não tem tanta noção, corta lá no meio. Tá? Eu vou fazer das duas formas. E ó, é mais fácil de cortar, só que ela ainda tá firme. Como ela tá bem quente, pra ajudar, se você quiser pegar alguma coisa pra segurar. Aí você vai fatiar. Se ela fica muito assada, ela quebra na hora que você for cortar agora. Então, por isso que ela precisa tá mais firme. Então, ó, aqui eu tenho uma fatia. Certo? Eu gosto de cortar nessa espessura. Aí, vai de acordo com a sua preferência. Mas, não pode ser muito grossa. E nem muito fina. Porque se for muito grossa, na hora que você colocar pra torrar o miolo dela, que não tá 100% ainda assada, fica cru. E se for muito fina, ela queima. Então, ó, mais ou menos um dedinho. Um pouquinho menos que um dedo de espessura. A ponta. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu nunca gostei de comer a ponta do pão. Então, eu sempre dou uma cortadinha. Pra tirar essa ponta. Tá? Então, eu tenho mais uma fatia. Quem quer começar cortando por aqui, é só cortar uma extremidade. Então, essa daqui, é assim, eu não descarto, né? Eu guardo, porque depois eu faço ela picadinha e misturo em alguma coisa. E mais uma fatia. Tá vendo? Então, você tem essas duas opções. Ou cortar o pedaço no meio. Ou você começa pela ponta e vai cortando as suas fatias. Bom, o que que acontece? Eu, Samanta, deixo já isso pronto. Dessa forma. Então, tá pré-pronto. Isso aqui eu vou reservar. Então, vamos supor. Eu fatiei toda a batata. E... Só que, óbvio, que eu não vou comer a batata inteira em uma refeição. Então, o que que eu faço? Eu guardo elas assim, pré-pronta. Eu guardo ou no congelador, ou eu deixo em algum recipiente fechado na geladeira. Depende da forma que eu for consumir. Então, nunca guarde... Se você até pode guardar ela depois que você torrar. Mas, eu gosto dela feito na hora. O torradinho fica mais gostoso e fica mais crocante, tá? Então, vamos pra próxima fase. Bom, temos aqui, então, a torradeira. E o que que você vai fazer? Você pode usar a torradeira, você pode usar o forno. Você pode pegar e colocar até na frigideira, tá? Coloca um pouquinho de óleo de coco na sua frigideira. E você torra ela de um lado, torra ela do outro. Igual eu mostrei essa semana que eu fiz ela em rodela no meu café da manhã. Fica muito gostoso na frigideira também. Se você quiser ela um pouquinho mais crocante, você pode colocar na torradeira ou no forno. Pode ser forno elétrico ou forno a gás, tá? A dica é, na torradeira, coloca na temperatura mais alta. Então, aqui vai até 6. Eu vou colocar no 6, tá? Outra coisa. Tem como, se você tem uma facilidade em cortar a batata, você pode cortar ela crua. Não precisa fazer o que eu fiz esse pré-procedimento. Eu faço isso porque eu acho que ela é mais fácil de cortar. Então, você consegue fazer fatia bonitinha. E o preparo dela é um pouquinho mais rápido. Mas tem como você, inclusive, cortar em fatia assim e colocar crua direto na sua torradeira, tá bom? Que dá certo também. O que você precisa ficar é sempre de olho pra não queimar. Então, temperatura máxima, mas fica de olho, não deixa ali como se fosse um pão sozinho, tá bom? Bom, agora eu vou colocar na minha torradeira. E pelo pedaço ser mais fino, mais fino que eu digo, mais fino não, né? Mais curtinho, ele fica só num pedacinho da torradeira. Não tenho tomada aqui perto, então, já volto. Bom, deixei uma vez, tá quente. Tá vendo, ó? Ela ficou um pouquinho mais seca. Acho que dá pra vocês verem a diferença. Ó, essa daqui eu não coloquei. Então, tá vendo que essa já tá um pouquinho mais seca. Porém, ela ainda não tá dourada igual eu gosto. Então, ficou na temperatura máxima uma vez. Vou colocar novamente. Bom, foi mais uma vez. Gente, tô tirando com a faca, mas não tá na tomada, tá? Então, olha só a torradinha. Vou dar um zoom pra vocês. Deixa eu pegar outra aqui. Porque esse tá quente. E essa daqui caiu. 10 a 0. Olha que coisa mais linda. A torrada. Então, ó. Vocês podem reparar que... Ambos os lados estão torradinhos do jeito que eu gosto, tá? Por isso que eu gosto de fazer ela na hora. Porque ela fica mais saborosa dessa forma. Se você armazenar assim, nem sempre fica tão gostoso pra você comer. Bom, dica pra colocar em cima? Usa a sua imaginação. Então, você já tem a sua hortarissa aqui do seu checklist roli 30. Coloca a gordura boa. Você pode colocar a gui por cima. Ou você pode colocar uma pasta de nuts. Tartinê é uma ótima opção. Colocar os seus ovos, que é a proteína. Colocar outras hortaliças. Colocar um tomate em cima também fica muito gostoso. Alface. Usa a sua imaginação. O importante é ter uma refeição muito nutritiva. Se você gostou, deixa o seu like. Comente. Não esquece, se você fizer essa receita, pode me marcar no Instagram, no YouTube. Seja lá onde for, que eu vou amar compartilhar a sua obra de arte e a sua receita da torrada de batata doce. Gente, muito obrigada e até a próxima.